Olá pessoal, que coisa mais linda que eu encontrei aqui, um pé de amora. E agora é a época de amora, né? E é um fruto muito gostoso, não só para comer miniatura, mas também para fazer geleia, para quem gosta de fazer vinho, para fazer suco, para fazer sorvete. Não tem coisa melhor que isso daqui, ó. Encontrei esse pézinho, estou disputando com os passarinhos aqui. Eles não estão gostando muito não, mas eu estou aqui e vou continuar comendo. Essa aqui é uma qualidade um pouco mais azeda, das que eu conheço. Mas que está gostosa a tarde, né? Eu gosto dela nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto que eu gosto. Cada um tem um gosto, né? Ainda bem que cada um tem um gosto. Um abraço a todos vocês e vamos ficar com essa imagem bonita aqui, ó. Tchau. Tchau.